A vida em Marte. A possibilidade de vida em Marte tem sido objeto de fascínio e estudo por muitas décadas, embora não tenha sido encontrada nenhuma evidência definitiva de vida em Marte. Há muitas razões para acreditar que o planeta pode ter abrigado vida no passado ou ainda abriga formas de vida microscópicas em ambientes extremos. A presença de água em Marte é uma das principais razões para acreditar que o planeta pode ter abrigado vida. Embora a maior parte da água em Marte esteja na forma de gelo, evidências indicam que a água líquida já fluía na superfície do planeta no passado. Além disso, há evidências de que Marte possa ter tido uma atmosfera mais espessa e protegida no passado, que poderia ter permitido a existência de vida. A presença de moléculas orgânicas em Marte também é uma pista de que pode haver vida no planeta. A exploração de Marte por robôs e sondas espaciais continua a buscar por sinais de vida. Atualmente a NASA está planejando uma missão para trazer amostras de Marte de volta à Terra para análise mais detalhada em busca de evidências de vida. Embora a possibilidade de vida em Marte seja emocionante, a exploração do planeta também é importante para entender melhor a história do Sistema Solar e para encontrar respostas para questões fundamentais sobre a origem da vida e a habitabilidade de outros planetas.